A linguiça é presença praticamente certa naquele churrasquinho de final de semana que reúne a família e amigos. E mesmo que seja um alimento comum em nosso dia a dia, sua formulação exige cuidados no preparo e na escolha de bons ingredientes. A Duas Rodas, líder nacional na fabricação de aromas e ingredientes para a indústria de alimentos e bebidas, apresenta para você as melhores práticas na formulação da linguiça frescal. As carnes devem ser de boa procedência, obtida de animais abatidos sob regime de fiscalização sanitária e normas de boas práticas de fabricação. Para obter um produto com uma relação de carne e gordura ideal, deve-se utilizar matéria-prima contendo 15 a 20% de gordura. Deve-se utilizar as carnes e o tolcinho resfriados, a temperatura de até 7 graus e moê-las em disco de 10 milímetros. Vamos iniciar todo o preparo fazendo as pesagens das matérias-primas. Estabilizantes à base de polifosfatos. Nossos estabilizantes são compostos de fosfatos que auxiliam capacidade de retenção de água da carne, contribuindo para a redução da quebra no cozimento, além de extrair as proteínas solúveis da carne, auxiliando na sua ligação com a água. Sal. Utilizado para realçar as notas aromáticas e possui função de conservação. Condimentos. Especiarias e aromas. Para a condimentação, contamos com um portfólio amplo de condimentos e aromas que exploram os mais diversos sabores e aplicações como injetados, embutidos, formados, entre outros, atendendo sempre as necessidades de cada cliente. O sal de cura atua como conservante, inibindo a ação de micro-organismo, aumentando a vida útil do alimento e contribuindo para a cor rosada num produto. Fixador de cor, que age como antioxidante, inibindo o aparecimento de reações oxidativas. Em seguida, nosso preparado para produtos cárnios tem como função aumentar a estabilidade da massa, melhorar a capacidade de retenção de água, melhorar a textura e fatiabilidade do produto, além de reduzir o encolhimento durante o cozimento e o custo da formulação. Água. Pesar a água ou medir em litros a quantidade utilizada na formulação. A água deve estar bem gelada. Os insumos líquidos podem ser adicionados nessa etapa, como o corante carmim, que tem a função de padronizar e intensificar a coloração do produto e o aroma de fumaça. O mix de aditivos, que tem como principal função regular a acidez e agir como um conservante, aumentando o tempo de vida de prateleira do produto. A duas rodas também dispõe de opções de mixes, que contém aditivos e condimentos na mesma composição, facilitando no momento da pesagem dos insumos e padronização do produto final. Para o preparo da salmoura, devem ser adicionados os ingredientes na água gelada, sob constante agitação na seguinte ordem. Para realizar a mistura da massa, coloca-se a carne e o tolcinho moído no misturador e adiciona-se a salmoura. Misturar por aproximadamente um minuto. Em seguida, adicionar o mix de aditivos à base de lactato e misturar por mais três minutos. Deixar a massa descansando de seis a oito horas sob refrigeração. Para embutimento de linguiças frescais, utiliza-se tripa natural no calibre desejado e de boa procedência. Durante o embutimento, a massa precisa preencher de forma uniforme a tripa, evitando espaços vazios ou bolsões de ar. O produto embutido é amarrado em gomos, embalado e pode ser comercializado congelado ou resfriado. Conheça mais em duasrodas.com